Eu mando a minha artista de cinema Luma vai sair passear com o Linho no cinema Vai pegar um cinelinha Lua Nisa Por que você quer dar uma entrevista Luma? Lua Nisa Quem é Lua Nisa? Eu Faz uma palhaçada aí com a gente Fala do bolo de ontem, como é que era? Papai, sabe de que foi o bolo ontem? Não, de que? De mão O real foi de comer Qual é a história do real foi de comer? Como é que foi o seu sonho? É, tinha um cachorrinho que parecia um leão E aí Ele armava a pele era bravo E aí ele era tão forte que solta o charro da coleira da mulher Que arrebentou a coleira Sim E aí, quando ele chegou assim Saiu todo o pelo dele Ele falou assim, ó Oh, não Eu não quero Eu te mudei Mas até ele fez uma cara assim E fez assim E aí eu vi numa cadeira Que tinha um lobo branco grandão E aí o lobo branco E aí eu soprecei na perna do lobo Que o lobo fez assim Ele falou comigo E ele falou assim Um real pra te comer O lobo pediu um real pra te comer Eu queria pegar Um negócio que eu saí da porta E aí eu fiz E aí Nossa E aí E aí Estou filmando um monte de menina feia aqui Eu vou filmar só as feias, tá? O que que vocês viram? Ih, olha os caras tão bonitas aqui